Gin tônica com carambola. A gente vai precisar de uma taça, vou baixar a temperatura dela primeiro. Colher balarina. Baixei bem a temperatura, dessa vez eu vou dispensar todo o gelo. E vou vir com 50 ml de gin. Que eu tenho aqui maçã, canela e cravo. Só que eu vou colocar um toque especial, que é o toque da carambola. Que inclusive vai ser o grande tchan do nosso coquetel. A gente vai cortar 3 estrelas de carambola. Vou já adicionar ao meu gin. E com a bailarina nós vamos potencializar essa infusão. Enquanto essa infusão vai rolando, eu já vou separar aqui a minha tônica índia. Pra gente poder utilizar. Gelo. Agora sim o gelo torna pra ficar no coquetel. Agora sim, tá pronto pra receber a minha tônica. Tombo um pouquinho aqui minha taça. Coloco bem, devagarzinho. Vou misturar novamente. Essas especiarias, as estrelas da carambola. E pode me chamar de antiquado. Mas eu não acho o fim do mundo. A gente colocar uma carambola na borda do nosso gin tônica. Acho que fica elegante. Eu adoro essa estrela. Fica muito bonito. Pronto pras fotos. Pronto pra cada clique que você vai dar. Tchau. Se inscreva no canal.